Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e esse aqui é meu espaço pra falar de Sandy Júnior O vídeo de hoje é sobre a nova turnê da Sandy, a Nós Vozes 2 Ela fez uma pré-estreia em Jaguariúna no dia 5 de agosto e vai fazer a estreia oficial no dia 18 de agosto em São Paulo Eu vou te contar tudo o que aconteceu no show de pré-estreia e o que eu já sei que vai acontecer também nos próximos shows, então fica aí Nesse vídeo aqui eu vou detalhar pra vocês o primeiro show da Nós Vozes 2 Tour E vou trazer também comentários de membros aqui do canal Eu pedi pros membros mandarem vídeos pra mim, quem quisesse aparecer e dar opinião E eu vou mostrar pra vocês aqui ao longo dos vídeos Três pessoas mandaram, temos a Milka Carolina, a Mariane Rondena e a Camila Vilela A Milka e a Camila inclusive foram ao show de Jaguariúna, então temos essa opinião aí em loco Se você quer ter a chance de aparecer aqui no canal também, você pode, basta se tornar membro Tem um botãozinho ali, seja membro, aí você tem o direito de participar quando eu chamo, né, convoco os membros pra aparecerem aqui no vídeo Você pode participar do grupo no WhatsApp, você pode ver meus stories pra amigos próximos no Instagram, enfim, tem vários benefícios Clica aí e confere Eu não vou pedir pra você curtir o vídeo, porque eu vou dar por entendido que você já fez isso, tá bom? Nem vou pedir pra se inscrever no canal também, porque eu prefiro crer que você já é inscrito, inscrita, inscrite Eu prefiro acreditar Vamos lá? Vamos pras novidades? São de volta aos palcos acompanhada de seis músicos com a mesma banda que já acompanhava antes A única mudança é que saiu o pianista Michel Cury e voltou a pianista Eloá Gonçalves Continuam o Mário Lima na bateria, João Milie na guitarra, Edu Tedeschi na guitarra e no violão e Thiago Palomi no baixo Em Pés Cansados, a Sandy toca a panderola A Sandy tá recomeçando de onde parou com a carreira solo Além de fazer o Nós Voz Eles 2, ela está com a mesma estrutura do show passado A cenografia mantém toda a estética da Nós Voz Eles de 2018 Tem as janelas cenográficas, o papel de parede que lembra o estúdio, as estampas de abajur penduradas e o E grande no chão O que muda é a cor da poltrona, de roxo pra verde O show tem também aquele telão central onde aparecem os artistas do Nós Voz Eles A Vanessa gravou o vídeo dela pro show e a Agnes Nunes também Uma novidade é que o Lucas Lima regravou a parte dele em areia no mesmo cenário do vídeo da Vanessa e da Agnes Isso não apareceu no show de Jaguari Una porque ele subiu no palco pra cantar Mas vai aparecer nos próximos shows Já no escuro não tem mais a parte da Maria Gadu Me espera, não tem mais o Thiago York E eu só preciso ser não tem mais a Isa Isso era uma reclamação do público na turnê passada Que metade do show era cantada pelos artistas no telão Então agora a gente tem mais Sandy A Sandy usa dois figurinos no show Mas eu sei que ela fez ensaios com algumas outras opções também Então a gente pode ver essas outras roupas nos próximos shows da turnê A stylist dela até mostrou uma dessas roupas no Instagram Vivendo sua era dark A Sandy usou duas roupas com essa cor predominante A coloração só mudou em acessórios A banda também estava toda de preto A Sandy abriu o show com um vestido preto de decote Com brilho e cauda longa e luvas curtas meio roxas Mas de longe pareciam pretas O segundo figurino aparece depois da apresentação da banda É um vestido preto sem decote E com um decalque dourado brilhoso Também com a calça por baixo E luvas agora verdes acima dos cotovelos Luvas pavorosas, né gente? Não curti muito o figurino dela A primeira roupa que ela estava Acho que me remeteu muito a Evanescence Achei uma vibe meio Emily Eu amo a Emily Mas eu achei Sandy Pela luvinha não curti E uma coisa que me surpreendeu não tão bem, né? Foi o figurino Bom, eu esperava uma coisa mais romântica Menos roqueira Talvez as luvas deixaram mais roqueira Mas o primeiro figurino eu achei bonito Achei bem Sandy Agora o segundo achei que deixou ela quadrada Achei estranho Vamos ver se ela muda, né? Mas um detalhe interessante É que a primeira luva é roxa Como a poltrona do Nós Vais Eles 1 E a segunda é verde Como a poltrona do Nós Vais Eles 2 O show dura cerca de uma hora e meia São 21 músicas E sabemos que elas vão mudar Quando saírem as próximas quatro músicas Do Nós Vais Eles 2 A Sandy disse que fuchicou fãs na internet E tentou montar uma setlist Que agradasse a todos Ou pelo menos a maioria Eu tô despiando vocês Assim, no Twitter, no Instagram Nos comentários Eu fico despiando vocês Pra ver o que vocês estão querendo Eu tô despiando Olha Eu tô despiando isso Tô falando isso Porque Pra montar o computório Eu fiquei olhando Eu fiquei entendendo O que as pessoas estavam esperando O que as pessoas queriam ver um show E ó Pesando aí na balança O que eu queria mostrar O que eu queria de ligar O que vocês A maneira como eu queria me expressar, sabe? Vou mostrar pra vocês aqui Faixa a faixa E comentar o que tem de curioso no show O show começa com Perdida e Salva Música do primeiro álbum da Sandy E essa é mesmo uma fan favorite Foi a mais pedida Quando eu fiz uma enquete aqui no canal A Sandy ficou emocionada Quando entrou E teve o primeiro contato com a plateia Olha aí O que eu mais gostei Que eu acho que assim Me deixou mais emocionada Eu assisti em lives De alguns Fan clubes Foi Perdida e Salva Sendo a primeira música Acho que foi um presente Pra gente, né? E foi uma experiência assim Maravilhosa A hora que ela entrou assim No palco A alegria dela Ela tava realmente Muito feliz Ela tava Eu senti que ela tava Realizada De volta Teve até uma parte do show Que ela falou Que era um recomeço Que ela sentiu Como se fosse um recomeço E A gente também sentiu isso Ela tava muito animada Ela tava Ela cantava E ela falava Eu não tô acreditando nisso Então assim Foi maravilhoso Assim Ai Eu fico até sem palavras Porque a emoção Que a gente sentiu Quando viu ela entrando E de ver ela emocionada Emocionava a gente Entendeu? A segunda música É Respirar E a terceira é Escolha o Você Depois dessa música Sandy conversa com o público E fala sobre a emoção De voltar aos palcos Eu juro pra você Tá difícil de acreditar Meu Deus, gente O primeiro show Com o público Que eu tô fazendo E o meu Dois anos e meia Mais Que o meu sucesso É o meu último show Foi com o meu irmão Ainda 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 Eu tô fazendo 2019 Meu Deus Eu tô fazendo viagem Eu tô com o público Eu tô com a vida Desde o outro Eu tô com a cidade Nunca passei Tanto tempo Eu tô com o meu irmão Entendeu, né? Olha Muito obrigada Por vir me testigiar hoje Obrigada por terem reservado Esse tempo na vida Cheio de coisas De vocês Pra estarem aqui Hoje Obrigada Obrigada É uma honra É uma alegria 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 Em seguida Lugar ao Sol Essa a Sandy gravou A pedido do Luciano Huck Pro Caldeirão Durante a pandemia E acabou gostando Muito do resultado É uma releitura Do Charlie Brown Jr E ela ainda não tinha cantado Em show com o público Aí vem Grito Mudo Nessa música A Sandy se senta Na poltrona verde E é acompanhada Do João Miliê Na guitarra A sexta música É Morada Depois Vem as duas novas Do Nós Vois Eles 2 Com as participações Da Vanessa Camargo E da Agnes Nunes No telão Elas gravaram Um vídeo especialmente Para os shows Leve e de cada vez Eu não fui Na primeira turnê Do Nós Vois Eles Então não sei Mas eu achei legal Ter As artistas convidadas Passando na projeção Do fundo Senti falta De ter convidados Mas tudo bem Porque essa era Um show de ensaio Um show de ensaio Então pode ser Que nos próximos Tenham A Sandy falou No show Que de cada vez Foi a última música Que ela mostrou Para a Patricia Kisser Que era a madrinha Do Theo Por isso O clipe da música Foi dedicado a ela Em seguida A Sandy apresenta O EP 10 e 39 Na íntegra E na ordem Da tracklist O curta-metragem Que ela fez Com os três clipes Aparecem no telão Eu sei Eu entendo Que não dá mais Que a covid Tá aí Mas eu senti falta Do fã no palco Aquela partezinha Que ela chamava alguém Eu acho que é porque Como eu sei que eu vou Dia 19 Eu queria Vai que Eu podia subir lá No palco com ela Né Mas eu entendo Eu entendo Mas eu senti falta Aí depois de tempo A Sandy fala um pouco Sobre o início Da carreira solo dela Antes de cantar A próxima música Que é Pés Cansados Em seguida Ela canta No escuro Sem a Maria Gadu No telão Aquele vídeo Que ela usava Na turnê Nós Voz Eles Não aparece mais Aí depois Ela canta Ponto Final Que é uma música Que eu adoro Mas eu acho Que vai acabar saindo Quando entrarem As novas Do Nós Voz Eles 2 Ponto Final Também é usada Para a apresentação Da banda E a Sandy sai do palco Para trocar de roupa Quando ela volta Já com figurinos diferentes Canta Universo Reduzido Essa também Nunca tinha sido apresentada Em show com o público Depois Ela canta Pra me refazer Com a participação Da Ana Vitória No telão É a única participação Do Nós Voz Eles 1 Que continua aparecendo No telão Antes Eu tinha uma culpa Né Para não fazer Né Você sabe Né 7 anos Em dia Aí Em 2019 No outro encontro Nossa Foi tão emocionante Tão especial Tão importante Assim Marcante Pra gente Na vida É Enfim Eu nunca me esqueci Eu vou Eu vou levar pra sempre E E agora Vou Então Retomar um pouquinho Lembrar Essa história Eu só podia escolher Essa Por motivos óbvios Assim Se vocês Não souberem Não tá Tudo bem Tanto sozinho Mas eu adoraria Ter vocês comigo Tá A escolhida Pra representar A época De Sandy Junior No show É quando Você passa Turuturu É a única Música Do repertório Da dupla Que a Sandy Cantou No show De Jaguariuna A escolha Dividiu Opiniões Vamos ver Se ela vai mudar Nos próximos shows Vai que ela muda A música De Sandy Junior A cada show Vamos ver Ao vivo Qualquer coisa Que ela canta É maravilhoso Mas Eu acho Que ela poderia Ter trocada Turuturu Que a gente Que é fã Meio que Não aguenta mais Ouvir Turuturu Mas Na hora Qualquer coisa Que ela cantar Tá ótimo Eu sei Que Ela gosta Muito De Turuturu Alguns Já não aguentam Mais Mas Ela gosta Muito Mas Eu acho Que ela já Tá Bastante Tempo Na carreira Solo Solo E eu achei Que talvez Ela não Colocaria Mais Sandy Junior Mas Também gostei Que ela colocou Próxima Da setlist É Areia O Lucas Lima Participou Da apresentação Da música Antes de cantar A Sandy Disse que tinha Alguém muito especial Lá E as pessoas Acharam que era o Junior Aí ela disse Que não era E falou que era Alguém da família Aí teve gente Achando que era Chororó Mas era o Lucas Gente Eu sei que o Lucas Regravou O vídeo dele Pro telão Da turnê nova Então nos próximos shows Ele vai aparecer No telão Em uma nova versão Diferente daquela Usada na turnê passada Depois de Areia Sandy canta Outro sucesso Que é Me Espera Música gravada Originalmente Com Tiago York Nos outros shows Ele aparecia No telão Nesse Nem a voz dele A gente ouve mais A Sandy canta Música toda sozinha A última música Do show É Eu só preciso ser Que a Sandy Gravou com a Isa Mas agora Não tem mais a Isa No telão também É só a Sandy O Bis É aquela dos 30 Com direito A chuva De papel picado Sandy bem pop mesmo Mas antes de cantar A produção Fez uma homenagem A ela Em agradecimento Ao apoio Que ela deu Durante a pandemia Vou mostrar o vídeo A sensação que a gente tem É que a gente não está Vindo por um lado A gente sente Fazer parte De uma família E essa é a sensação Que a gente não tem Quando a pandemia É assim A gente não vem com um trabalho A gente vem com uma família E é ótimo ter essa sensação Isso é maravilhoso E isso ficou mais evidente Na vida Que a gente já sentiu Foi uma palavra Que se parou Com esse trabalho Então Jesus dizia O que ele faz Para os meus pequenos Faz para o mundo Então obrigado Por não ter soltado Nessa mão A gente não vai 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 Obrigado senhor Obrigado Obrigado Outras curiosidades É que o Irso Que fazia aqueles Vídeos de after show Da turnê Nossa História Também trabalhou Nessa estreia Na pré-estreia Pelo menos Da turnê Nós Vais Eles Dois A Sandy publicou Um vídeo Dele assim Meio De um compilado De bastidores Enfim Um after show Mesmo Desse show De Jaguari Uno Então Tudo leva a crer Que ele está trabalhando Junto com ela Nessa nova fase Ele está fazendo KLB também Intimamente Ele está engatando Várias turnês A Noely Está lá presente O Theo Está lá presente O Lucas escreveu No Instagram Até que o Theo Foi da escola Direto para o show O Junior Não compareceu Na pré-estreia Do show Mas a Mônica Falou no Instagram Que o casal Vai sim Assistir Algum show Da turnê Já estão programados Para assistir Em algum momento Eles vão aparecer Aí num show Na tua série Tá gente Em algum momento Eles vão também Assistir O show novo Da Sandy Lembrando que A estreia da turnê Oficialmente É só no dia Dezoito de agosto Em São Paulo Então isso Foi só uma pré-estreia Pode ser que alguma Coisa mude E além disso Antes dessa estreia Em São Paulo A Sandy vai marcar Vai realizar Uma coletiva De imprensa Para falar Sobre o Nós Voz Eles Dois Essa nova era dela Que está deixando a gente Tão excitado Tão empolgado Tão ávido Por novidades Então vai ter uma coletiva De imprensa Para dar todas as informações Sobre lançamentos Shows Tudo que vem por aí E também Outra coisa Que eu estou sabendo É que vai ter Outro show Em Campinas Em Dezembro Então pode ser Que o Júnior vá nesse Será? Não sei Mas em Dezembro Vai ter outro show Da Sandy Em Campinas Então galera da região Fica ligado Por aí Porque vai ter mais Tá? E aí Vocês gostaram Desse vídeo? Gostaram do resumão? Deu trabalho Mas está entregue Espero que vocês tenham curtido E literalmente Espero que vocês tenham curtido Que vocês tenham gostado E que vocês tenham apertado O botão curtir Eu vou estar no show Do Rio de Janeiro Nos dois dias Então se você me ver lá Pode falar comigo Vou tentar ser a minha melhor versão Vou tentar ser simpático É isso Beijo Até o próximo vídeo Eu senti falta de nosso nós Achei que ia ter nosso nós E eu também trocaria Turuturo Não botaria mesmo A gente já falou assim Por razões óbvias Não Não queremos Turuturo Mas A gente entuba A gente entuba sim A gente está entubando Até essa luva Aí verde A gente entuba Turuturo Com gosto Mas fora isso Está tudo lindo Parece que está um show lindo Eu amava nós Nós eles um Então Bora pro dois A gente entuba Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma